Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam tendo um dia muitíssimo, muitíssimo feliz. Hoje venho trazer para vocês mais uma novidade que chegou aqui no nosso canal. O pack La La Land, gente, isso mesmo galera, esse filme que foi sucesso de bilheteria agora em Funko Pop, uau, são lindos, lindos e lindos. Agora poderão fazer parte da sua coleção a Mia interpretada pela atriz Emma Stone e o Sebastian interpretado pelo ator Ryan Gosling. Agora gente, eu vou abrir para vocês verem todos os detalhes, ver como são lindos e vocês vão se apaixonar. Gente, olha, eles vêm assim do jeitinho que vocês estão vendo, vem os dois na mesma pack, Mia e Sebastian. São lindos, 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 olha gente, olha. Aqui mostra a cena, né, da cena do filme. Ai, muito lindos, muito lindos, muito lindos. Vou abrir para vocês verem eles certinho. Gente, eles são lindos. Olha gente, os dois vêm com a base para o pezinho, para eles conseguirem ficar em pé. Vamos colocar aqui, né, o blister deles. Vamos pôr a base no pezinho da Mia. Para a Mia ficar em pézinha, bonitinha. E vamos pôr a outra base no pezinho do Sebastian, para ele também ficar bonitinho, em pézinho. Ai, meu Deus, muito fofo, muito fofo. Bom, vamos lá. A Mia, ela está com o vestido, gente, que ela dança no filme, o sapatinho do sapateado, né, porque eles fazem o sapateado. Sobrancelhos, toda ruivinha, boniteza. A cabecinha deles embaixo é fechada, né, porque como de alguns pops que nós já vimos, né, alguns aparecem a molinha, e esse não aparece a molinha. Olha que legal. Muito, muito, muito lindo, gente. Muito legal, muito legal, muito legal. Parece que tem alguma coisa chacoalhando na cabecinha dela. Esse é o Sebastian. Ai, ops. Perdão aí, galera. Eu e meus acidentes. Aí, agora sim. Sebastian, olha a sua barba. Boniteza. A cabecinha também fechada embaixo. A barbinha dele, né, deu pra vocês visualizarem. O rostinho. Detalhezinho na gravata, gente, dá pra vocês verem? O relógio. Muito, 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 muito legal, gente. Olha o pezinho como tá, do jeitinho que eles dançam. Muito legal, né? Detalhe da mãozinha. Acho que ficou um pouco desfocado, ruim pra visualizar tão perto. Mas é muito lindo, gente. É muito lindo. Pra quem assistiu o filme, com certeza, quem assistiu o filme vai ficar apaixonado por eles. Porque são muito lindos. O filme é um musical. Eu sei que não é todos que gostam de musical. Mas pra quem gostou, e quem ama Funko Pop, vai amar. Então, galera, eu tenho esse pack, tá? Disponível aqui na miriampops.com.br. Pra você que ama Funko, ou pra você que tá buscando mais um pra sua coleção. É só você entrar na miriampops.com.br. Você vai encontrar esse e muito, muito, muitos outros disponíveis, tá? A gente tem muita, muita coisa legal. Tudo que tá lançando, a gente tem. E tudo que tá lançando, a gente tá trazendo aqui pra vocês. Então, se vocês querem sempre dar uma olhadinha, se vocês vão gostar ou não, do Funko, do Popinho, é só vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e apertar o sininho que vocês vão receber notificação de todos os vídeos que a gente produzir, tá bom? Gente, aproveitem. Compre seu pack que vocês vão ficar apaixonados por eles, tá bom? Galera, agradeço a visualização de vocês. Agradeço a atenção. E até o próximo vídeo, tá? Beijinho, beijinho, beijinho pop pra vocês. Tchau.